Josias, mas agora é um assunto muito importante que a gente tem que tratar aqui, que é em relação à educação, a importância do Enem, né, esse final de semana inclusive eu estava conversando com uma estudante que prestou o Enem e passou numa prova em Santa Catarina, e aí a gente estava relembrando numa conversa familiar ali, relembrando de nossa época do vestibular a dificuldade disso, né, de como era difícil você acessar às vezes universidades de outros estados, de outras cidades, do quanto o Enem é importante, dessa democratização do ensino como um todo. Mas aí tem uma grande questão, a gente teve a debandada lá do Inep, as denúncias que chegaram a respeito da influência na prova, e aí ontem o presidente Jair Bolsonaro soltou a frase de que o Enem começa a ficar com a cara do governo, vou falar até a frase certa dele aqui, o presidente Bolsonaro estava falando lá em Dubai, inclusive, e aí disse ele que o exame nacional começa agora a ter a cara do governo, disse ele, abre aspas, ninguém está preocupado com aquelas questões absurdas do passado, de cair um tema de redação que não tinha nada a ver com nada, é realmente algo voltado para o aprendizado, disse o presidente. E é muito importante dizer que os deputados da Frente Parlamentar da Educação receberam várias queixas de servidores do Inep sobre pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem 2021. Eles pretendem colocar em votação na comissão um pedido de audiência pública, inclusive com a convocação do ministro Milton Ribeiro. O Enem está marcado para os dias 21 e 28 de novembro, esse domingo e o próximo, o presidente Bolsonaro disse que o exame está mantido lá mesmo em Dubai, falou que recebeu mensagem do ministro, está mantido. Teve no final de semana também, no programa fantástico da TV Globo, falas desses funcionários que saíram do Ministério da Educação, muita gravidade em relação a isso, e acho importante a gente tratar desse assunto. Vamos chamar uma convidada aqui para a nossa conversa, Josias? Ou você quer fazer um comentário antes? Quer fazer algum comentário antes, Josias? Eu queria fazer uma observação que esse assunto é da maior gravidade. Nós estamos a uma semana da realização da prova, que vai testar conhecimentos de mais de 3 milhões de candidatos a vagas nas universidades públicas do Brasil, e o Bolsonaro saiu com essa frase lá em Dubai, disse que as questões do Enem começam agora a ter a cara do governo. Ele conseguiu tornar mais feio o que já é horroroso, que é um processo de desmonte do INEP, que é o instituto que cuida das provas do Enem, e tornou incontornável a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para dar explicações no Congresso. Os comentários do presidente chegam nas pegadas dos pedidos de exoneração de 37 servidores do INEP. Na véspera dessa declaração do presidente, Fabíola, como você lembrou, alguns desses demissionários lá do INEP foram ouvidos pelo Fantástico, o programa da TV Globo, e contaram que pelo menos 20 questões da prova, que vai ser aplicada agora nos dias 21 e 28 de novembro, foram alteradas por pressão política. Então, nas palavras de um dos entrevistados, eu assisti estarrecido a reportagem, nas palavras de um dos entrevistados, as perguntas modificadas, elas tratavam sobretudo da história recente do Brasil, dos últimos 50 anos. Os servidores estão preparando ali um dossiê sobre o estrago que essa ingerência ideológica está produzindo no INEP. Foi contra esse pano de fundo que o Bolsonaro fez essas declarações sobre o Enem, que o Enem tem a cara do governo, segundo ele, ninguém precisa se preocupar com aquelas questões absurdas, eu fico imaginando o que é um Enem com a cara do governo. Imagina uma pergunta sobre rachadinha com múltipla escolha. Rachadinha é o desvio de parte do salário do gabinete do Flávio. A letra B, rachadinha é assalto da folha salarial do gabinete do Carlos. Letra C, rachadinha é uma modalidade de peculato que o Jair implantou na Câmara e vem passando de pai para filho. Ou letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Não dá para imaginar uma prova com a cara do governo Bolsonaro. O governo é muito feio. Então, é muito grave isso que a gente está presenciando.